Está no ar o Conexão Itajubá. Informação com responsabilidade. A cidade se encontra aqui. Apresentação, Otávio Escofano. O Conexão Itajubá entrevista o delegado titular da Delegacia Regional de Polícia Civil com sede em Itajubá, doutor José Walter da Mota Matos, e o nosso assunto é a lei 12.403 que restringe a prisão provisória. Doutor José Walter, bom dia, é um grande prazer estar conversando com o senhor. Bom dia, ouvinte a arte panorama, o prazer é nosso. Doutor José Walter, essa lei 12.403 que restringe a prisão provisória também está sendo chamada da lei da impunidade. Agora, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho pra nós o que é a lei 12.403. O que ela acrescenta de novo? Olha, essa lei, ao nosso sentido, ela modifica a forma de arbitrar-se fiança, na medida em que os delegados de polícia agora poderão arbitrar-se fiança naqueles crimes apenados com reclusão, quando antes eles só podiam arbitrar-se fiança nos crimes apenados com detenção. Uma outra consequência, essa lei vai provocar uma revisão imediata na situação processual de pelo menos 210 mil pessoas que estão encarceradas no país neste momento. Nesse sentido, nós entendemos essa lei como uma lei que avança, porque ela vai propiciar a que quando uma pessoa seja presa em flagrante delito, o seu caso seja imediatamente analisado pelo juiz criminal, que tem poder, inclusive, de dispensar a fiança arbitrada pelo delegado de polícia. Na medida em que ela restringe a possibilidade de liberdade provisória, alguns estudiosos, alguns juristas, têm criticado essa lei, entendendo que ela aumentará a impunidade. Mas essa opinião, ela não é consensual. Existem outras correntes que entendem que essa lei, ela vai fazer com que a justiça, ela deixe encarcerados aqueles crimes que realmente merecem uma maior reprimenda por parte da justiça e da polícia. Acaba assim a prisão em flagrante? Não, a prisão em flagrante, ela permanece. Tanto é verdade que o delegado, ele tem que fundamentar a concessão ou não da fiança. O que vai acontecer é que, a partir do momento que a pessoa for presa, independente da fiança que lhe for concedida ou não, ela terá que ser apresentada em 24 horas ao juiz criminal para que o juiz defina a situação dessa pessoa, se ela permanecerá presa ou não. E, em determinados casos, Otávio, se houver o preenchimento dos requisitos necessários à prisão preventiva, ela poderá, inclusive, ser mantida no cárcere, desde que isso seja interessante para a instrução criminal. É uma inovação processual que nós estamos nos adaptando, estamos orientando os delegados também, teremos que fazer aí uma reunião com o Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Militar, porque ela vai mexer muito na situação processual das pessoas que têm problemas com a justiça. Bom, o senhor disse que o juiz tem que julgar a questão imediatamente, inclusive pode ou não liberar o acusado da fiança. Eu lhe pergunto, enquanto o juiz não faz esse julgamento, o que acontece com o acusado? Ele fica detido? Ele fica em liberdade? O que acontece? Se ele recolher aos cofres públicos a fiança que lhe foi arbitrada pela autoridade policial, ele poderá responder e esperar esse período em liberdade. Se ele não recolher essa fiança, ele ficará à disposição do juiz criminal, que poderá decidir pela manutenção da fiança ou não, e mesmo pela dispensa dela conforme as condições econômicas da pessoa infratora. Agora, qual é a base para se calcular essa fiança? Olha, a lei estipula que em crimes com até 4 anos de reclusão dessa fiança, ela varia de 1 a 100 salários mínimos, e acima de 4 anos, de 100 até 1.000 salários mínimos. Então, a grande questão que nós vemos aí é o seguinte, muitas pessoas não terão aí condições econômicas de recolhimento dessa fiança, que ela realmente teve seu valor muito majorado, e por isso é importante que a situação dela seja diretamente vista pelo juiz, que possui a faculdade legal de, inclusive, dispensar a prestação da fiança e ele entender cabível naquele caso específico. Quem são as pessoas beneficiadas com essa nova lei, no seu ponto de vista? No meu ponto de vista, são pessoas que estão atualmente recolhidas no sistema prisional, provisoriamente, e que poderiam, em tese, estar aguardando em liberdade o desfecho do seu processo criminal. E essa revisão vai provocar, sim, a colocação de muitas pessoas que estão recolhidas no cárcere, nas ruas. Quem é preso, hoje em dia, a partir dessa lei? Todas as pessoas que cometem um crime, uma infração penal, estão sujeitas a serem presas e conduzidas à delegacia de polícia, onde será lavrado, conforme as circunstâncias, um audiovisão em flagrante. Se elas vão permanecer presas ou não, vai depender da concessão e do valor da fiança que for arbitrado. Logicamente que os delegados de polícia vão ter a sua responsabilidade jurídica aumentada e deverão fundamentar as suas decisões, ou seja, deverão explicar o porquê dessas decisões. Isso também não impede o acompanhamento e a participação do Ministério Público, como dono dos lites, como titular da ação penal pública, em toda essa situação, até que o juiz decida se para aquele processo específico é interessante a manutenção da prisão do infrator ou não. Então, eu vejo que é um avanço com a participação da polícia judiciária numa maior responsabilidade do processo criminal, mas também com a maior responsabilidade do juiz criminal e do Ministério Público na questão. Doutor Zé Volta, falando de uma maneira assim, de uma linguagem mais popular, a partir de então, quem são as pessoas que são detidas em flagrante, são presas em flagrante? Todas as pessoas que cometerem um crime estão sujeitas a essa prisão em flagrante. A grande questão, Otávio, é se o crime que elas praticaram permite o recolhimento de fiança ou não. E, nesse sentido, nós entendemos, sim, que há um avanço, porque vai provocar a análise imediata do caso pelo juiz criminal. Então, quais são os crimes que ficam sujeitos a, vamos dizer assim, uma prisão rápida? O indivíduo, sei lá, um homicida apanhado em flagrante. Ele é detido imediatamente ou também fica, ele tem essas sanções? Então, aí vai depender da particularidade da lei. Por exemplo, o homicídio que você citou aí como exemplo. O homicídio culposo, ele, que é onde a pessoa não tem a intenção de matar, mas acaba provocando o fato por imprudência, negligência ou imperícia, ele vai ser passível do arbitramento de fiança pela autoridade policial. Já o homicídio doloso, que é quando a pessoa tem a intenção de cometer o crime, esse não será contemplado com o arbitramento de fiança. Então, cada caso será que ser analisado com muita cautela, com muito cuidado, e isso vai depender muito das circunstâncias em que essa pessoa for presa. Eu não tenho como te precisar em quais crimes, mas posso te adiantar, Otávio, que a partir da promulgação dessa lei, em mais de 100 crimes do nosso Código Penal, o delegado de polícia vai poder arbitrar a fiança. Beleza. Bom, o senhor fala também que o juiz, agora, ele, imediatamente, ele tem que se pronunciar. Eu lhe pergunto, o nosso judiciário, a nossa justiça, ela tem estrutura para essa rapidez toda? Quando sabemos que os processos são morosos, que a nossa justiça ainda tem grandes dificuldades com a velocidade dos processos? É, nós entendemos que a grande questão aí seria a falta de pessoal. Não digo estrutura material, porque o poder judiciário é muito bem estruturado. Agora, por outro lado, Otávio, nós também não podemos deixar com que as pessoas tenham a sua liberdade cerceada, retirada pelo Estado, sem que essa prisão esteja fundamentada. Então, nesse aspecto, vejo que terão que ser criados mecanismos para que os juízes analisem dentro do prazo previsto na lei, porque isso aí é um direito do cidadão, a concessão ou não dessa fiança, a manutenção ou não da prisão do cidadão infrator. No seu ponto de vista, essa nova lei, ela desafoga o trabalho da polícia e do judiciário ou, pelo contrário, ela traz uma sobrecarga em cima desses órgãos? Eu vejo que tanto a polícia quanto a justiça vão ter que trabalhar com seletividade. As prisões terão que ser melhor fundamentadas por lei e, nesse ponto, isso representa um avanço. Ou seja, estou querendo dizer o seguinte, aquela pessoa que é presa e é esquecida lá, sem que a sua situação não seja analisada. Diante dessa lei, vai ser muito difícil acontecer isso. Vejo que terá uma repercussão em crimes de maior monta, roubos, sequestros, homicídios, tráfico de drogas e que, nos demais delitos de menor potencial ofensivo, a situação acabará sendo resolvida pelo Juizado Especial Criminal com outras penas alternativas, arbitramento de cestas básicas, prestação de serviços comunitários e outros que a lei prevê. Então, Zé Walton, nós falamos como exemplo prático de um homicídio, mas eu estou falando agora de um exemplo mais simples, de um assalto. Um indivíduo, porque aqui em Itajubá tem muitos, são chamados ladrão de varal ou quem rouba bujão de gás. Esse indivíduo, sendo apanhado em flagrante, ele é libertado? Depende de vários fatores, Otávio, principalmente dos antecedentes criminais da pessoa, ou se existe condenação anterior ou não. O que é principal que nós divulguemos para as pessoas é que os requisitos da prisão preventiva serão mantidos. Ou seja, toda vez que a autoridade policial entender cabível representar pela prisão preventiva, o juiz e o Ministério Público terão condições de dar o deferimento e dessa prisão ser executada. Agora, só que os casos serão mais restritos. Isso que aconteceria em diversos outros crimes daqui para frente, ela terá que ter uma análise com mais cautela, com mais cuidado. Até porque o próprio sistema prisional, ele não suportaria a carga se qualquer crime que a pessoa cometesse, ela fosse imediatamente colocada, posta na cadeia e lá deixada até que resolvesse a sua sentença com uma condenação ou uma absorção. Então, isso generalizando, vale também para a traficante? O tráfico de drogas, acredito que ainda é um crime que vai continuar tendo a repressão muito grande da Polícia da Justiça, mesmo processualmente falando. E, com relação ao usuário, vai ser mantida a situação dele ter a oportunidade de tratar do seu vício, porque os estudiosos aí entendem que é um problema muito mais de saúde pública do que de segurança pública. O que que o senhor, no seu ponto de vista, acontece daqui para frente, doutor Zé Volta, em relação a essa modificação? Nós vamos passar por um período de adaptação, mas veja que muitas coisas vão modificar sim. É o que eu falei no começo da entrevista, eu acho que agora os casos serão mais seletivos e a polícia mesmo, ela vai ter também que fazer aí uma triagem daqueles casos que merecem uma apuração mais acurada, mais aprofundada, daqueles outros casos considerados mais banais. E acredito que isso vai se refletir também no Poder Judiciário, na medida em que o vício terá que analisar imediatamente a providência adotada pela autoridade policial e decidir dali para frente como ficará a situação jurídica do réu dentro do processo. Bom, eu imagino que com isso o sistema prisional vai dar uma aliviada em relação a quantidade enorme de pessoas que devem estar detidas aguardando julgamento. E isso também provavelmente vai, vamos dizer assim, impedir um pouco, diminuir essa influência que pessoas que poderiam ser, que podem ser inocentes, estar em contato com a escola da bandidagem. Isso é um aspecto positivo da lei? Esse é um aspecto positivo. A lei, ela traz aspectos negativos e aspectos positivos. Mas acredito que nós só vamos mensurar isso depois de algum tempo em que ela esteja em vigor e que nós estejamos vivenciando a situação na prática do que aconteceu com aquele infrator. Então, a experiência nos dirá se foi uma lei acertada ou não. E nós estamos naquele período de conhecimento, de adaptação e de avaliação. Inclusive, nós estamos aí no sistema policial e jurídico, mas também a própria sociedade vai ter que fazer essa avaliação futuramente se foi uma lei benéfica ou não. Essa adaptação, o senhor acredita que vai demorar quanto tempo ainda? Até que tudo isso que nós conversamos aqui se transforme numa realidade? Olha, historicamente, o brasileiro tem muita facilidade para se adaptar a maiores realidades processuais. Mas eu acredito aí que, num curto espaço de tempo, nós já vamos ter aí as consequências e os reflexos dessas novas medidas. E, repito, gostaria de ressaltar que essa lei para a carreira do delegado de polícia é uma lei muito importante na medida em que ela valoriza o delegado de polícia, ampliando as suas prerrogativas para o arbitramento de fiança em mais de 100 crimes no Código Penal Brasileiro. Que mensagem o senhor pode passar para toda essa região que está nos ouvindo nesse momento em relação ao que se falou, a esse apelido que a lei ganhou de lei da impunidade? Que aspecto positivo que nós podemos passar para as comunidades? É muito cedo, Otávio, para a gente fazer qualquer julgamento, né? Mas nós podemos dizer aí para as comunidades que a polícia judiciária, ela vai permanecer zelando aí pelo cumprimento das suas responsabilidades constitucionais com a maior tranquilidade, operosidade e acredito que isso vai provocar também um estreitamento das nossas relações com os demais atores envolvidos aí no sistema jurídico, juiz criminal, promotor de justiça, a própria defensoria pública e os advogados. E acho que quem ganha com isso é a sociedade na medida em que o sistema vai estar atuando em conjunto para resolver a situação de determinados casos específicos e que hoje, às vezes, não recebem a devida atenção que deveriam receber em face de situação, por exemplo, econômica. Acho que isso vai ser melhorado nesse aspecto. Doutor Zé Walter, muito obrigado por mais essa entrevista. Eu que agradeço aos ouvintes da Rádio Panorama, estamos à disposição de vocês. Eu conversei aqui com o doutor José Walter Matamatos, que é o delegado titular da Delegacia Regional de Polícia Civil, sediada em Tajubá, falando sobre a Lei 12.403, que restringe a prisão provisória.